Bom, vou abrir o formulário de vendas. Note bem que o nome dele está com FRM Underline Vendas. Eu quero mudar esse nome e deixar só com vendas. O que eu vou fazer? Vou vir no modo design. Não, vou vir no modo design. Vou vir aqui o formato. Vou vir a propriedade. Formato, legenda. Formando de vendas. Vou botar o control B. Solta. Venho aqui o modo design. Olha lá, está vendo o nome aqui? O formulário. Vamos ver, olha só. Pedraço.